Pessoal, estamos de volta ao vivo para toda a região e olhem prudente o projeto de lei para a complementação do salário dos professores da rede municipal de ensino. Foi arquivado e não entrou em votação na sessão da Câmara. Vou chamar o Rubens Nakato mais uma vez. O que dizia esse projeto de lei da Prefeitura Nakato? Olha só a Casa Grande, a complementação então dos profissionais do magistério que hoje recebem, segundo a Prefeitura, abaixo do piso da categoria. Então a Prefeitura, naquele entrave com o sindicato dos profissionais, dos servidores, por conta da greve dos professores, tentou entrar num acordo oferecendo essa complementação salarial de autoria e o projeto do prefeito Ed Thomas, que acabou gerando muitas controvérsias, principalmente por parte dos professores que fizeram, inclusive, uma pressão muito grande nos vereadores para que não passassem, não aprovassem esse projeto. Então o projeto de lei que previa a complementação salarial para a categoria do magistério, adequando os salários ao piso. A adequação seria de média de R$ 750,00 para cerca de 500 servidores e, segundo a Prefeitura, esses valores incidiram diretamente na folha de pagamento dos funcionários, com valor aí de R$ 5,7 milhões de acréscimo. Mas o projeto na Câmara, ele foi discutido, apreciado pelas comissões, né, que faziam ali frente a esse assunto, mas no fim não acabou nem sendo votado e foi arquivado. O sindicato da categoria comemorou essa decisão, mas disse que continua ainda com impasse com a Prefeitura, porque não houve nenhum tipo de negociação posterior a essa decisão, viu? Já a Prefeitura aqui de Prudente enviou uma nota dizendo que diante dessa negativa da Câmara, né, que arquivou o projeto, não há o que se fazer, já que a única proposta que o Executivo tinha, que inclusive tinha sido acatada pelo Ministério Público, não foi aceita. Olha, Casa Grande, essa situação aí desse impasse com o sindicato dos profissionais do magistério, deve ainda repercutir, ainda e dar mais pano para a manga nesse assunto que está indefinido. Volto com você. Exatamente isso. Foram dois momentos de paralisação no primeiro dia de aula, né, no início do ano letivo e agora mais recente, que o Nakato acompanhou de perto e foi trazendo para a gente, ou seja, o impasse que não se encerra, o impasse que vai se arrastar por mais tempo. Obrigado, Nakato, pelas informações.